Uma dedicação maior dos jogadores, cada lance é mais difícil, e num campo que não oferecia uma boa condição de jogo, evidente que aconteceu muita bola, ligação direta, muito pouca falta de qualidade, e nesse aspecto eu não gostei do jogo em si, mas achei que a minha equipe foi valente, que a minha equipe teve personalidade para tentar jogar, e encontrou também um adversário bem montado. Paulo, o Pelotas invicto na competição, se mostrando cada vez mais consolidado, e também mostrando que é um dos favoritos nesse título. Queria que tu falasse um pouquinho da postura do teu time e dessa campanha tão boa do Pelotas. Olha, o Pelotas vem fazendo uma campanha com uma boa regularidade, mas ele vem adquirindo uma condição melhor a cada jogo, vem acertando algumas coisas, e está crescendo, mas ainda não é aquele Pelotas que nós queremos. Nós queremos um Pelotas melhor, e eu acredito que quando chegar aos mata-matas, a gente já vai estar com uma condição mais consolidada, tanto no aspecto técnico, no aspecto tático, porque embora a gente tenha mantido a maioria do pessoal, nós também contratamos alguns jogadores, que a gente está inserindo no contexto, inserindo no time, e para isso aí a gente precisa de um tempo, e eu tenho certeza que quando chegar aos mata-matas, o Pelotas vai crescer e vai apresentar um futebol bem melhor do que esse de hoje. Paulo, uma troca do Jefferson pelo Luquinhas, a gente presume que seja para dar mais mobilidade ao setor ofensivo. Tu achou o Pelotas um pouquinho mais devagar no primeiro tempo, para ter promovido a sua troca, ou tem outra questão ainda em cima dela? Eu achei que nós tínhamos uma situação, proposto uma situação do Jefferson no 4-2-3-1, ele encostar no Giancarlo, até para a bola longa, mas só que o Jefferson não estava conseguindo jogar. Ele estava correndo, estava marcando e tal, mas ele não conseguia pegar a bola e jogar. Enquanto isso, o time deles conseguia sempre sair jogando com o volante. Aí, com a saída do Jefferson, claro que, e também estava muito solto o 10 deles, o meio adiantado. Com a saída do Jefferson, a gente fixou o Reinaldo lá atrás, para tapar aquele espaço ali que o 10 estava movimentando, e colocamos dois jogadores que dão pressão na bola, que é o Germano e o Parrudo. E eu acho que com isso a equipe cresceu, conseguiu pressionar um pouquinho lá, e principalmente, o Farroupil não conseguiu mais se construir nada pelo meio.